E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar o lance da vida do mestre internacional Herman Claudius, um ícone do xadrez nacional, tem partidas boas por muitas e muitas décadas, então acho que vale a pena a gente olhar com bastante calma essa escolha dele. Ele tá de negras contra o então mestre internacional Everaldo Matsura, partida jogada no Brasileiro de 1995 em Americana, onde ele se sagrou vice-campeão, foi um bom resultado, ficando atrás só do grande mestre Gilberto Milos. Quem quiser tentar descobrir o lance dele, vale a pena dar uma pausada no vídeo e pensar um pouquinho. E aí pessoal, alguma ideia? Bom, vamos tentar entender essa posição. Começando pelo princípio, né? As negras tem um peãozinho a mais, a princípio é algo bom. Estamos subdesenvolvidos na ala da dama, aparentemente o branco tá com as peças menores mais bem posicionadas, mas o branco tem um problema sério que é esse rei aqui de F1, né? Se esse rei milagrosamente aparecesse em H2, o jogo já não é tão claro, porque o rei vai tá mais ou menos seguro, nossas peças menores estão bem e o preto é subdesenvolvido, ou seja, as brancas vão ter chances de lutar por compensação. Pensando, por exemplo, esse cavalo vem pra D5 em algum momento, o peão a mais das brancas, que seria esse de F, ele vai demorar muito tempo até ter uma utilidade boa realmente, por exemplo, uma ruptura em F4. Então, se tudo seguir mais ou menos calminho, o branco tem chances reais de conseguir compensação pelo peão. Então, as negras precisam jogar com alguma iniciativa. Vamos começar pensando nos lances candidatos mais naturais, né? Primeira vez que eu dei essa posição, pra mim o lance mais natural era bispo F5. Eu desenvolvo, né? Rapidamente, preparo um lance como A5 pra expulsar o cavalo e entrar com o bispo aqui, que poderia ser mortal. Mas se a gente olhar com calma, a gente vai perceber que tem dama D5 ameaçando o bispo de F5 e esse peãozinho de B7. E meio que frustra bem as ideias das negras. Inclusive, talvez a melhor opção pras negras seja voltar o bispo pra C8, mas ninguém vai pra F5 pra voltar. Então, esse desanimou um pouco. Vamos voltar lá. Então, depois de cavalo B4, uma outra opção talvez seja começar com A5. Expulsa esse cavalo. Só que aí, cavalo D5, ataca a dama. Dama por B2. E aí, cavalo C7. Você pode pensar, ah, mas eu posso sacrificar a qualidade, né? Eu já tô ganhando vários peões. Só que não é bem uma qualidade. É difícil você não perder a torre inteira aqui. E aí, começa... Já não é tão claro que vale a pena todo esse sacrifício. Então, vamos procurar outra coisa. Um lance de desenvolvimento também seria cavalo C6. Faz bastante sentido. As brancas jogam o cavalo por C6. E o preto tem que retomar, porque... Senão eu volto o cavalo pra D4 e estabilizo bem. E aí, as brancas jogam um lance como dama C2. Esse lance é muito bom, porque defendo B2, fico de olho na casa de F5. Então, você não desenvolve tão fácil. E as brancas têm um sonho, que é trocar as damas com dama F2. E se não trocar, eu consigo fugir com o meu rezinho ali pra... pra H2. E aí, eu tenho todo um jogo pela frente. Então, também não resolve. Outra opção seria o cumbis P6. Desenvolvendo e controlando a casa de D5. Mas, ainda assim, não é o lance ideal, né? Porque tampa a torre e não é um lance tão agressivo. O branco pode jogar dama D2 com ideia de dama F2. E as pretas, apesar de ter uma posição confortável, não tem nada concreto acontecendo ainda. Outra opção talvez seja a torre D8 atacando a dama. Mas... Esse já é... Já não é tão lógico, né? Porque a torre D8 já tava bem. Fechando as opções do rei... Do rei branco, né? E o preto ainda... O branco ainda pode jogar cavalo D5. Com ganho de tempo, né? Porque dama por B2 não é bom. Porque eu tenho cheque. Rei F8. Dama toma a torre. E a torre cai de um jeito bem trágico, né? Antes fosse só a torre. Então, não é tão fácil. Mas aqui o Kerman teve uma ideia realmente... Fora da caixinha, vamos dizer assim. E jogou cavalo A6, exclama. Ótimo lance. É... O lance parece um lance até normal. Mas é que a ideia por trás é... É uma ideia, vamos dizer assim, romântica. Da época do final do século retrasado. Que, ou seja, a gente sabe dessas ideias desde muito tempo. Agora, aplicar na hora certa, da maneira certa, não é nada fácil. Bom, as brancas têm que capturar esse cavalo. Se, por exemplo, jogar cavalo D5, a gente vê um bônus do cavalo em A6. A gente pode capturar em B2 e o cavalo pega o duplo em C7. E a posição branca está colapsando. Outra opção seria a dama D2, por exemplo, para a dama F2. Só caiu captura. Captura. E agora essa casa de D4 é... É nossa, né? Então, por exemplo, bispo F5. Dama F2. Bispo D3. Rei G1. Eu tenho a opção de jogar bispo D4. Então, por dama ganha até talvez mais fácil. Mas esse lance já desanima qualquer jogador de brancas. Então, depois de cavalo A6, o Everaldo capturou em A6. Se o preso retomasse, simplesmente dama por A6. Piorei a dama, né? Porque agora eu não estou mais prendendo o rei branco. As negras ainda têm um pião a mais. Têm uma posição confortável. Mas nada concreto. Muito jogo pela frente. Só que aí que o Herman demonstra a ideia dele. Ele simplesmente desenvolve o bispo F5. O tempo, a iniciativa, vale mais do que mais. O material aqui. Esse cheque em D3 é mortal. Então, eu tenho que voltar cavalo B4. E agora eu puxo a última peça com ganho de tempo. E aí, não tem muito o que fazer. Olha, pensa que há três anos atrás estava toda a galera aqui na ala da dama sem fazer nada. E agora, todo mundo jogando. A um custo módico de um cavalo. Por exemplo, se eu tirar a dama, né? Que está atacada. O preto pode jogar simplesmente A5. Esse cavalo vai ter que sair. E aí o cheque em D3 decide, né? Então, em vez de dama A4, jogou o cavalo D5 Everaldo. E agora o Herman arrematou muito bem com torre e toma cavalo. Bonito de novo. Se dama por D5, bispo D3 cheque. E as brancas têm que dar a dama. Então, não tem muito sentido. Então, toma de bispo. E aí, depois de bispo D3 cheque, o Everaldo abandonou, né? A posição poderia seguir mais ou menos rei G2. Dama por B2 cheque. Tem que voltar o rei. Se bispo D2, torre 2 cheque, decite. Então, depois de dama por B2, rei G1. E aí, aqui tem vários ganhos. Mas o mais simples, eu diria que é bispo por C3. Ameacei tomar a torre de A1 e ficar com três peões a mais de posição. Só que se você tirar a torre, bispo D4 cheque é macho no nosso seguinte. Então, um exemplo bastante impressionante de conduzir a iniciativa. Quem gostou do vídeo e da partida, dá um like. A partida inteira vai ficar na descrição do vídeo. E amanhã estamos liberando a entrevista. Até mais, pessoal.